Estou aqui recebendo o prefeito Raimundinho, não dizer, é institucional, mas ao mesmo tempo convido cobrar a solução de água para o presidente Luto. Da conversa que nós já ajustamos aqui, eu disse ele que vai um time técnico na próxima semana para o município fazer uma análise pormenorizada da falta de água por bairros onde nós operamos, dentro da área urbana, reestabelecer toda a qualidade de água em relação aos poços que nós temos e ao mesmo tempo já sair com um diagnóstico para a perfuração de pelo menos três poços dentro da área urbana. Além disso, um compromisso que eu asseverei aqui com ele, que é de nós resgatarmos o nosso reservatório elevado ali na Praça São Sebastião, temos já os poços necessários para fazer o abastecimento e fazer com que aquele reservatório possa atender melhor toda aquela região central de presidente Luto. É isso, prefeito? Muito obrigado por me receber e dizer, não vim só cobrar, eu estou acompanhando e quero acompanhar o serviço para nós atender o mais rápido o nosso povo de Brisegura, até tanto estar sofrendo por falta de água na torneira. E essa é a missão do nosso governador, o nosso governador que determina e o senhor como amigo do governador com certeza não irá fazer com que ele cumpra mais essa pressa. Esse mês de setembro de 2023 nós já iniciamos esse trabalho lá com a Caema, lá em Presbenduta, né? Com certeza, com certeza. O meu time já vai para fazer aquilo que nós ajustamos inicialmente, que é resgatar aquilo que já temos implantado e ao mesmo tempo a gente já avançar com a localização dos poços de forma estratégica onde eles serão implantados. Água na torneira e qualidade na água, isso é isso mesmo.